A Paz do Senhor, meus queridos, Deus abençoe a todos vocês que ouvem as reflexões da Palavra de Deus aqui nesse canal. Você que está nos assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo em nome de Jesus. Fique à vontade, Glória a Deus, e receba as reflexões da Palavra de Deus para a sua e a minha vida espiritual. Palavra de Deus que é o nosso alimento espiritual. Amém? Glória a Deus, fique feliz em ver você aqui. E vamos para a Palavra de hoje. Veja o que disse Jesus Cristo nos seus ensinamentos. Eu quero ler João capítulo 15, versículo 16. Veja como você tem valor para Deus. E ele disse assim, Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei para que vinde e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedi, ao meu Pai ele vou conceda. Versículo 17. Isto vos mando que vos ameis uns aos outros. Glória a Deus. Veja, meus queridos. Que palavra tremenda, palavras poderosas, é o ensinamento de Jesus. Jesus falou que ele que escolheu a você, ele que me escolheu, para você dar testemunho do evangelho, dar testemunho dele, para você e eu pregar a sua palavra, fazer o que é bom, ensinar a Palavra de Deus, pregar a Palavra de Deus para as pessoas que estão precisando do alimento espiritual, pessoas que estão abatidas na fé, desanimadas de tudo, da vida. Mas você foi escolhido por Jesus, para você pregar a Palavra de Deus e ganhar essas pessoas para o reino dos céus, que é o mais importante, é a alma, é a salvação da nossa alma. Então você tem valor para Deus. Não baixa a cabeça, não diga que está tudo perdido, que você não vale de nada, não fale que ninguém está nem para você, que ninguém gosta de você. Jesus te ama. Jesus tem um plano de salvação na tua vida. Então vai em frente. Fique firme com o Senhor Jesus, porque ele que me escolheu a você, ele que te escolheu para você dar fruto, para você servir a ele, fazer a obra dele. E ele falou aí, tudo o que pedi em meu nome, o meu Pai vai conceder para você. Tudo o que você pediu com fé, crendo, receberei, disse Jesus Cristo, para que o meu Pai seja glorificado através do Filho. E ele fala mais, isto vos mando, veja, glória a Deus. Aqui, que ameis uns aos outros. O mandamento de Jesus, o mandamento de Deus é que amará a Deus em todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Se você ama o seu irmão, você está amando a Deus, você está vendo Deus. Tem pessoas que falam assim, mas como é que eu vou ver Deus? Eu não consigo ver Deus. Claro que ninguém consegue ver Deus, porque você e eu não tem capacidade de ver Deus, de ver o brilho de Deus. Não a gente desmaia no chão. Mas a Bíblia diz, se o que nós chamarmos mais de semelhança de Deus, se você ama o teu próximo e faz o bem, você está vendo Deus. Deus, você está amando a Deus, porque é os ensinamentos de Jesus que nos fala. Glória a Deus. Então, amará a Deus em todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, veja, meus queridos, Deus que escolheu você. Tem pessoas que falam assim, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não pedi para ser pastor, não pedi para se pregar a palavra de Deus, para ser crente, tem o que se fala, né? Mas quem escolheu você foi Deus. Quando Deus tem um plano na tua vida, você pode se esconder dentro de um buraco, você pode viajar para outro país, para onde você for. Mas Deus vai te buscar. Deus vai te pegar onde você estiver. Porque Ele te chamou, Ele te escolheu. Não adianta pessoas falarem, ah, Ele não está capacitado, Ele não é para estar naquele lugar. Mas foi Deus que te colocou e acabou a história. Quando Deus te coloca, cala-se todo mundo. E aí daquele que meter a mão, aonde Deus não manda. Glória a Deus. Então, foi Deus que te escolheu. Vai em frente, levanta a cabeça, fique firme com Deus. Porque você tem valor para Deus. Jesus te ama e eu também. A paz do Senhor e fica todos com Deus.